Esse C é o Paulinho, o único moleque é boladão É o DJ L e Ata, oceca no beat, porra, porra Vou te dar cesta de bombom, te dar beijinho e abraço Olha só, vem cá amor que é dia dos namorados Olha só, já anoiteceu e eu vou te dar-lhe o papo Te dar-lhe o papo Te dar-lhe o papo Cê é essa de beijinho, cê é essa de namorado Cê é essa de beijinho, cê é essa de namorado Obrigado, obrigado Noveth, isso é voado Obrigado, obrigado Noveth, isso é voado Olha só, já anoiteceu e eu vou te dar-lhe o papo Olha só, já anoiteceu e eu vou te dar-lhe o papo E depois da meia noite eu te taco, te taco o saco Quem tá solteiro agora chora e os casados se divertem 24 horas só fazendo match Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão É o DJ, ele ia dar, ou senta no beat, porra Vou te dar cesta de bombom, te dar beijinho e abraço Olha só, vem cá amor que é dia dos namorados Olha só, já anoiteceu e eu vou te dar-lhe o papo Te dar-lhe o papo Se é essa de beijinho, se é essa de namorado Se é essa de beijinho, se é essa de namorado Tchau, obrigado normat, isso é voado Tchau, tchau, obrigado normat, isso é voado Olha só, já anoiteceu e eu vou te dar-lhe o papo E depois da meia noite eu te taco, te taco o saco Te taco, te taco o saco Te taco, te taco o saco E depois da meia noite eu te taco, te taco o saco Te taco, te taco o saco Te taco, te taco o saco E depois da meia noite eu te taco, te taco o saco Quem tá solteiro agora chora e os casados se divertem 24 horas só fazendo match Matcha, 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 match